Traz novidades sobre o caso do músico Mingau. Quase um mês de que aconteceu essa situação, o ataque a ele lá em Paraty. E ontem a polícia de lá, a polícia militar e a polícia civil conseguiram prender um dos homens que estavam foragidos. Até na três estavam foragidos, a polícia conseguiu encontrar um deles. Esse criminoso estava na Ilha das Cobras, esse local onde aconteceu o ataque ao Mingau. E a gente ainda não sabe exatamente qual que era a função desse homem no momento do ataque. Mas a polícia confirmou que ele estava no local e estava sendo procurado há quase um mês. Outros dois ainda continuam foragidos. Só para lembrar para as pessoas o que aconteceu, lá no final do mês passado, no início desse mês na verdade, o Mingau, o baixista do Trazer Rigor, ele estava passando de carro junto com um amigo ali na comunidade conhecida como Ilha das Cobras, na Praça do Ovo, quando eles foram vítimas de diversos disparos de criminosos que estavam no local. Até na polícia afirma que o local é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas e acredita que naquele momento o carro em que Mingau estava, por ser de noite, foi confundido com uma viatura descaracterizada da polícia e por isso teria sido vítima deste ataque. Mingau foi baleado na cabeça e está internado ainda aqui em São Paulo, sendo tratado nesse momento os médicos, eles aguardam a melhora de Mingau para poder saber se ele vai ficar com sequelas ou não. Mas a novidade mesmo é que a polícia conseguiu prender mais um criminoso envolvido neste caso. Atena.